A vida me botou em uma posição de tomar muitas decisões, dentro e fora de campo. Uma das melhores foi usar o número 22, meu número da sorte. O teu também? Tenta também no 22bet.com É do Santos! Gabriel! Gabriel! Batendo o pênalti! Respira aliviado o torcedor do Santos! Gabriel cobrando o pênalti, marca 1x0 pro pênalti! O Santos consegue o gol no final da partida aqui na Vila Belmiro! Tava difícil demais ganhar desde o Fluminense! Rodolfo tava pegando tudo, ops, quase tudo! O pênalti ele não pegou! 38 segundos do tempo, Gabriel! 1x0 o Santos em cima do Fluminense! O Rodolfo não tem jeito, tá feito! Gabriel de pênalti, Santos 1x0, Lucas Herreiro! 42, falta pro Peixe bater aqui na lateral direita da grande área! Brian Ruiz pra fazer cobrança! Copete na área com Veríssimo, com Gabriel também! Brian Ruiz na bola, levantou pro gol, David Luiz Ferraz do Mangulo, bateu e gol! Gol! Vitor Ferraz é gol do Santos! Vitor Ferraz de cabeça desia, ela bateu no travessão lá pertinho do ângulo direito e caiu dentro do gol do Rodolfo! 42, segundo tempo! Ela vai no ângulo, um golaço do Vitor Ferraz de cabeça! Santos 2x0, Fluminense 0x0, Rodolfo! Não tem jeito, tá feito! Vitor Ferraz de cabeça, a bola vai bem lá no ângulo direito! 2x0 o Santos gol do lateral, Vitor Ferraz na cobrança da falta do Brian Ruiz! Número 3 da equipe do Santos, Vitor Ferraz, ela foi no ângulo do goleirão Richard, que não pode fazer nada! O Santos faz 2x0, terceiro do Vitor Ferraz no Brasileiro! Gabriel na área, Santos, pra fazer esse tom é gol! 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 Mais um do Pê em Chicago Sanches! Roubada de bola na saída do Fluminense! Gabriel escapa pelo meio, espera Sanches e toca pra ele dentro da grande área! 43,5 do segundo tempo! Sanches só rola na frente do goleiro Rodolfo pra dentro do gol do Fluminense! 43,5 do segundo tempo! Carlos Sanches, terceiro gol! Terceiro gol do Santos aqui na Vila! Rodolfo não tem jeito, agora abriu a sacola, hein gente boa! Terceiro gol do Peixe! Sanches, Santos 3, Fluminense 0!